No Brasil, a cada três dias, um ativista é assassinado! Essa é a minha luta, lembra? Ecologia. Cadê a porra do mundo? Desatar o mal cego, ver na escuridão, sabotar a injúria, quem vai curar a cura, é soro do próprio choro, quem vai pedir perdão, quem vai sair do rumo, quem vai mudar o prumo, quem vai ser o primeiro, quem vai calar em vão... Se a gente segue essa luta com vocês! Tchau, tchau!